Música Foi realizada no último domingo 17 a primeira aula da Escola de Líderes de Pequenos Grupos na sede administrativa da Igreja Adventista do 7º dia de Mato Grosso. A programação contou com a participação de 80 alunos de Cuiabá e cidades próximas, como Cáceres, Nobres e Nova Motum. A primeira aula do curso de liderança para pequenos grupos teve como objetivo dar uma nova visão do que é ser líder e assim passar segurança para que o aluno possa assumir um novo pequeno grupo. Nós entendemos que para que haja multiplicação de pequenos grupos é necessário que haja novos líderes para que possam incorporar um novo pequeno grupo que vai nascer a partir dali. Portanto, a Escola de Líderes é uma ferramenta para que esses novos líderes sejam capacitados. A nova geração foi um dos temas abordados no programa. A importância da gente integrar nos pequenos grupos as crianças, os juvenis, os adolescentes, os jovens, porque a gente entende que eles precisam desde já serem preparados para o futuro e até para o presente, para aquilo que eles já fazem ali no pequeno grupo, até atuando como líderes, inclusive. José Pinto, líder há dois meses de um pequeno grupo, entendeu a importância de se trabalhar com as novas gerações. Hoje, neste curso, eu tive uma outra visão. Eu vou cuidar mais das crianças, eu vou ter uma sala específica para a criança e um líder para cuidar dessas crianças dentro do meu pequeno grupo. As próximas aulas da Escola de Líderes de Pequenos Grupos vão ocorrer nos dias 15 e 29 de maio e 12 de junho. Neste dia, será realizada também a formatura dos alunos. Sinop é a próxima cidade do Estado a receber a Escola de Líderes de Pequenos Grupos no próximo semestre. Ei! Ei!